Capítulo 5. Prudência. Algumas dessas virtudes são características que reconhecemos e apreciamos, porém outras não são tão familiares. A prudência, por exemplo, quantas vezes você já ouviu alguém usar esse termo ou soube de alguém que pôs o nome da filha de prudência? Mas esse era um nome popular entre os puritanos. Em uma palavra, prudência significa cautela. A prudência é evidentemente importante para Deus, pois veja esse versículo. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Provérbios 19, 14. Fica claro que essa mulher que é prudente é um galardão. Ela é colocada na balança contra casas, riquezas e uma herança, as melhores coisas que o pai pode deixar para um filho. Mas Deus pode fazer melhor. É dele que vem a esposa prudente. Porque para Deus a mulher prudente é um galardão. Atentemos a essa virtude e descobramos o que está envolvido na prudência. Intimamente relacionada ao termo prudência está a descrição. Proverbios 11, 22. Não consigo pensar em algo mais ridículo do que um porco usando joias. É a isso que uma mulher indiscreta, embora bela, é comparada. Eis mais um motivo para esforçar-se para descobrir o que a prudência e a descrição são e como adornar-se com elas de forma apropriada. A prudência e a descrição geralmente são mencionadas juntas nos mesmos versículos, como em Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Percebe-se que tanto a prudência quanto a descrição acompanham a sabedoria e o conhecimento. Perceba que a sabedoria busca descrição. A vida deve ser caracterizada por um desejo por mais, não por mais coisas, mas por mais conhecimento e sabedoria. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele é quem cuida da comida e da vestimenta e de tudo o que precisamos. Mateus 6, 33. A busca por essa justiça é, em parte, acrescentar diligentemente virtudes à fé, buscando mais sabedoria e conhecimento espiritual. Pense na sabedoria e na prudência como companheiras de pesquisa, lendo livros densos e grossos, repletos de sabedoria e conhecimento oriundos da piedade. Assim é a esposa prudente. Vejamos mais algumas características da descrição e da prudência. A descrição do homem o torna longânimo e sua glória é perdoar as injúrias. Provérbios 19, 11. A mulher discreta está segura de reações impensadas e raivosas. Ao contrário de reagir, ela age. O fruto da descrição é a paciência e o perdão. Logo, ofensas não são entesouradas. Isso em si é um traço que confere glória. A descrição do homem o torna longânimo e sua glória é perdoar as injúrias. Provérbios 14, 15. A prudência não é ingênua, como a mulher ociosa diz 2 Timóteo 3, 6. Ela é um pouco cínica e cuidadosa quanto ao que houve e não cai em conversa fiada. Não só isso, ela é prudente e consegue antecipar quais podem ser as consequências de seus próprios atos. Por essa razão, ela considera seus próprios passos cuidadosamente e não vacila. Ela pondera as coisas e investe o tempo necessário. Não é impulsiva, não é guiado pelas próprias emoções. O sábio de coração é chamado prudente e a doçura no falar aumenta o saber. Provérbios 16, 21. A prudência parte do coração da mulher sábia e, como tudo em nosso coração, sai pela boca. Jesus disse, O homem bom do bom tesouro do coração o tira o bem e o mal do mau tesouro o tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 45. No caso da mulher prudente, o que ela tira é com doçura. Note também que essa doçura aumenta o conhecimento. É edificante e fortalecedor. Nada parecida com a mulher louca de Provérbios 14, 1, que destrói sua própria casa com as próprias mãos. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Provérbios 18, 15. Novamente, a busca diligente por sabedoria e conhecimento. A prudência é uma atitude do coração, não um nível de QI. Não é ociosa, mas estudiosa da palavra de Deus, visando obter mais conhecimento. Espero que tenha percebido quantas vezes essas virtudes estão conectadas com a sabedoria e o conhecimento. A mulher sábia adquire conhecimento, busca conhecimento, cresce em conhecimento. Ela não é intelectualmente preguiçosa. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Provérbios 2, 10 a 12. Para as mulheres, que são a semelhança da prudência e da descrição, a sabedoria e o conhecimento são um prazer. E perceba os benefícios da descrição. Ela preserva, mantém e entrega. Por outro lado, a falta de descrição é geralmente associada com a língua. E preste bem atenção aqui. Uma mulher discreta é sábia o bastante para desviar-se de homens perversos. Você sabe do que eu estou falando. Daqueles que trocaram o bem pelo mal e dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Fique longe desse tipo de sujeito. E mais uma coisa antes de encerrarmos. Um dos traços piedosos mencionados nas escrituras é o discernimento. É a habilidade de enxergar claramente e de ter bom senso. O discernimento sabe quando fazer distinção entre o certo e errado. E demonstra ter bom julgamento. Aquelas que são prudentes e discretas têm discernimento. Pois foram treinadas pela palavra de Deus. Olhemos rapidamente alguns versículos que mencionam o discernimento. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem. Mas também o mal. Hebreus 5,14 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Logo se percebe que apenas o cristão sábio possui discernimento espiritual. Não enxergamos até que Deus abra nossos olhos. E uma vez abertos, então conseguimos discernir as coisas espirituais. Em outras palavras, a Bíblia passa a fazer sentido. A Bíblia é a fonte última de todas essas virtudes que temos discutido. Caso não estejamos estudando a palavra, não esperemos receber sabedoria, conhecimento, prudência, descrição, discernimento. Quanto mais familiarizadas estivermos com a Bíblia, mais discernimento adquirimos. Perguntas Número 1 Como a prudência e a descrição estão relacionadas? O que elas têm em comum? Número 2 Por que a prudência transforma a esposa em um verdadeiro galardão? Número 3 De que maneiras você precisa aplicar a prudência e a descrição em especial dentro de relacionamentos ou amizades com homens? Número 4 Como a descrição pode a proteger? Número 5 Como o discernimento pode ajudar a entender a era em que vivemos? Número 5 Vamos lá.